Fala galera que gosta de Orquídeas, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental. Hoje temos novidade, essa belezura aqui, já vou falar sobre ela com vocês. Temos também esse odotoncídio maravilhoso, dendróbios, né? Dendróbio densifloro, e vou representar essas catiléias maravilhosas aqui. Se possível, deixa um like no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. E também no final desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Lembrando a todos vocês que estou enviando de Guarulhos, São Paulo. Você que já era acostumado a comprar comigo aqui no estado de São Paulo e também nas outras regiões. Por incrível que pareça, daqui de São Paulo fica mais barato para enviar para qualquer estado. Lá da Bahia é um absurdo para enviar para os outros estados, um absurdo mesmo. Infelizmente, as taxas lá de impostos são absurdas. E você, por enquanto, vai adquirir somente pelo WhatsApp, tá bom? Logo estarei voltando com o Mercado Livre, já está quase tudo certinho. E logo estarei voltando com o Mercado Livre. E o envio, gente, eu estou fazendo o teste mudando para transportadoras, tá bom? Já de log. A maioria já de log, mas a transportadora que ficar mais em conta, melhor ainda para mim, para o cliente, né? Que vai pagar mais barato. Então, é isso aí. Muito obrigado desde já e vamos lá. Bom, vou representar aqui a Catileia Chialin New City. Não sei se você já conhece, é aquela vermelha aqui, bem escura. Olha que coisa linda. Sensacional a floração. Tem ainda algumas unidades aqui, tá vendo? A Chialin New City, gente, ela tem uma flor grande e perfumada. E é uma planta de fácil cultivo. Floresce com facilidade. Essas aqui mesmo já estavam prontas para a sua primeira floração. O valor dela normal é de R$ 65 a R$ 70. Aqui você vai pagar apenas R$ 60, tá bom? Me chame lá no WhatsApp e garanta já a sua. E também ainda temos o Dendróbio anosmo, apresentado no início aí da semana. Esse é o Dendróbio anosmo. Ele pode ser alba ou tipo, maioria alba. Porque ele está nesse vasinho aqui, gente, mas engana que ele já é adulto. É porque eu não passei ele para um vaso maior. O ideal já é fazer um replante para um vaso maior. E deixar ele penduradinho. Essa planta, normalmente, adulta, é R$ 60. Nesse potinho aqui, eu não mudei ainda, né? E é final de lote. Está em uma promoção incrível. Apenas R$ 25 cada um. Lembrando que ele pode ser tipo o alba. A maioria floriu lá no lote alba. Mas quando ele floria, como eu não estava fazendo o vídeo, eu levava para a feira. Eu vendia rapidinho, tá bom? Florido, eu vendia ele lá de R$ 50. Então, se você gostou, garanta já. Temos poucas unidades. As próximas que vir, já vai vir. Mas no preço normal, né? Não é mais caro. É no preço normal. Bom, chegamos aqui no Dendróbio Densifloro. Esse daqui, gente, vendi muito. E muita gente está me pedindo. Estou com essas duas unidades aqui, ó. Bem em torceira. Veja só. Bem em torceira mesmo. Muito lindo. Dendróbio Densifloro, você conhece? Ele tem essa floração maravilhosa. Gente, é planta de R$ 70,00, né? Mas você vai pagar aqui, num preço promocional, R$ 60,00 pelo WhatsApp. Isso mesmo que você está ouvindo. Se você interessou, corra lá no WhatsApp e garanta já. O seu Dendróbio Densifloro tem essas duas unidades aqui promocional. E vamos aqui, gente, para essas orquídeas maravilhosas. Olha só que floração incrível, né? É um detalhe. Olha só. Esse é um odontocídio. Esse é o odontocídio Susan Kelly. Eu vou ver se eu consigo tirar aqui do plástico. Prontinho. O odontocídio Susan Kelly também é de fácil cultivo. De clima tropical. Ela adapta bem em qualquer clima aqui no Brasil. Olha só que coisa linda. Bem diferente. Essas pintinhas aqui é característica já da planta, viu, gente? Eu vou mostrar os bulbos para você. O outro está a mesma coisa. Essa é uma planta de apenas R$ 40,00 pelo WhatsApp. Isso mesmo que você ouviu. É planta de R$ 45,00. Eu estou fazendo também no preço promocional. Apenas R$ 40,00. Se você interessou, também tem somente essas duas unidades. Corre e garanta já o seu. E agora, gente, vamos para essa novidade. Olha só. Olha que coisa diferente. Eu vou tentar pegar. Olha. Muito lindo. Ele tem essa outra pétala aqui embaixo, ó. Que ficou no plástico aqui. Está vendo, ó? Que floração. Não tem nem como pesquisar em algum... No Google, alguma coisa. Porque não tem o nome dele. Não tem o mesmo. O nome e o produtor não conseguiu para mim o nome. Mas olha que diferente. Ele também... O produtor também está pesquisando o que ele importou e perdeu a identificação. Mas é sensacional, gente. E os bulbos dele também, ó. Parece de uma bealara. Ou doutoncídio. Ou oncídio, né? Está... O mesmo estilo. Mas eu não posso dizer. Aí você vai me chamar lá no WhatsApp. E vai me pedir pela... A orquídea amarelinha. Qualquer coisa. Você printa aqui, ó. A tela. E me manda lá no WhatsApp. Eu quero essa. Tá bom? E quando você me chamar no WhatsApp, eu falo os nomes. E essa eu já não falo o nome porque não tem, né? Mas eu falo os nomes. Você salva e me chama lá no WhatsApp para eu fazer o orçamento. Tem muita gente me chamando no WhatsApp aí. Falando assim. Ah, eu quero comprar aquela orquídea do vídeo. Aí eu pergunto qual a pessoa não sabe. E com tantas orquídeas fica difícil de a gente adivinhar. Então vai facilitar. Você anota os nomes, tudo certinho. Me chama nesse WhatsApp aqui. E passa o CEP que eu faço o orçamento para você. Ok, galera? E estou procurando os melhores fretes para você economizar bastante na sua compra. Então, se você interessou em qualquer uma dessas plantas, garanta já. O WhatsApp é 11961-643-761. Esse que está aparecendo aqui embaixo. Ok, galera? Então, se você esqueceu do like, deixa um like aí para a gente. dar força para a gente continuar aqui, né? Coloque aqui nos comentários também uma sugestão de orquídea ou uma sugestão de vídeo. Logo estarei fazendo mais vídeos com dicas para você. Muito obrigado, gente, a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado. Música